Deixa a pequenininha mamar logo! Eita! A bicha domada, zangada! Dá, nenê, logo aqui a ela, que eu vou prender ela! Pera aí! Oh, meu Deus do céu! Para, nenê! Para, nenê, para! Fica direito, mulher! Tu não seca nem na hora de mamar! Calma, mulher! Ai, eu vou morder no meu dedo! Ai, meu Deus do céu! Basta mais para cá, mulher! Ó, tá tirando o bico da mamadeira! Oh, Jesus! Não, mulher! Pera aí! Eu vou prender vocês! Eu já não aguento mais! Ai, miúdo! Vale a menor! Senhora agora torceu, foi tudo mesmo! Foi ela!